Então, gente, eu vou contar uma experiência, né, que não foi comigo, mas foi com uma amiga minha, que estava muito próximo do ano. Foi em 2019, ela tentou suicídio e foi meio que inesperada, porque ela não sabia que conhecia os sinais, pra mim não tinha nada. E a gente tinha se reunido na minha casa, ela foi virar lá com umas três amigas minhas, isso em um final de semana. E ela estava feliz, normal, assim, né, por fora, a vida de longe, e ela estava sorrindo, brincando com a gente. Aí chegou na segunda-feira, ela tentou suicídio, ela tomou todos os remédios que ela já tomava antes e desmaiou no chão. E assim, foi questão de segundos, de minutos. Um minuto que passasse ali, ela teria perdido a vida de verdade. Então, essa experiência que a gente está tendo aqui hoje, eu acho que é muito importante pra gente, que a gente reconhecer, né. Às vezes eu e o nosso amigo fica sentado do lado, e a gente não sabe o que ela passou dentro de casa, ou já passou. Então, eu acho que esse dia é muito importante pra gente saber o que, saber, como reconhecer nas pessoas, o que fazer quando a gente reconhecer também. Então, pra mim, é muito difícil falar sobre isso, porque, na época, eu não tinha reconhecimento nenhum sobre isso, né. Então, foi bem difícil. Hoje em dia ela está bem, graças a Deus, mas foi difícil. Foi quatro anos nisso, tipo, dela ficar gritando, tirar a vida. Hoje em dia ela está bem, graças a Deus. Foi bom, né. Isso. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.